Boa noite, Thiago do Japi. Boa noite, meu amigo. O que tem a falar desse grande card de hoje e você que vem se destacando muito bem na modalidade? Rapaz, é... Nesse card de hoje aí, vai ser um card muito bom, né? Entre dois amigos, muitos amigos de Júnior e Corrêa. E duro, né? Que é um raqueiro top. Um raqueiro piloto bom, raqueiro bom, derrubador do boi. Mas nós vamos lá. De fé em Deus, nós vem aí de 2x1 já, graças a Deus, campeão. E eu vou dar o meu melhor lá dentro da pista e seja feito a vontade de Deus. Eu só peço uma coisa, que eu vou prestar a Deus que saiba com saúde, né? Que é o mais importante e o resto não vai correr atrás. De fé em Deus. Seja feito a vontade de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês dentro da pista, certo? Tamo junto, Thiago. Fala, pessoal. Eu estou aqui com ele, Juninho, que fez um feito incrível no X1. Campeão e reservado campeão, que tenha falado desse grande choque contra seu amigo fora das pistas, mas dentro da pista não existe isso. Thiago do Japi. Esse ano está bonito. Eu, Thiago, grande amigo meu. Mas vamos defender, tentar defender o cinturão. Defender minha equipe, defender minha equipe dele. E ser o que Deus quiser. Thiago, dá para notar também um aproveitamento de sequência de boi ali. Você tem um aproveitamento muito bom, porque a falar desse choque de hoje, a boiada, muda alguma coisa? Alguma estratégia para hoje? A boiada é boa. Vendo Sato sempre, meus companheiros, fazem uma boiada boa. Eu acho que vai ser um detalhe aí, a disputa da reta. Seja o que Deus quiser. Entregar na mão de Deus.